Você, homem ou mulher, especialmente homem, que quer elevar a testosterona. Pra você ter bons níveis hormonais, acima de tudo tem que ter um bom estilo de vida, saudável. Em todos os níveis, sono, alimentação, boas escolhas, mas acima de tudo, o que realmente pode promover o aumento da sua testosterona, são treinos de musculação, treinos de peso, treinos de força resistida. Aí pode ser um bom funcionar com peso, musculação, um bom treino de cross também. Ou aeróbicos de alta intensidade como HIIT, são treinos que vão promover o aumento da sua testosterona. Então a melhor maneira e mais natural de aumentar a sua testosterona naturalmente é com atividade física de força resistida ou de alta intensidade. E aqueles que treinam musculação, fica uma dica, especialmente homens. Você, homem, quer um bração? Quer? Então vai treinar a perna, negão. Vai treinar a perna. Porque quanto maior o recrutamento de músculos, quanto maior o número de músculos envolvidos no recrutamento, no treino, maior é a estimulação de testosterona. Então não dá pra você ter a sua melhor performance num treino de musculação, e os melhores resultados na estimulação da sua testosterona, se você ficar só treinando esses, esses, bang, esse, esse seu bracinho fino aí, ó. Sabe? Fica só querendo deixar seu braço grande, como é que é? Ah, doutor, eu não entro de bermuda na balada, essas baboseiras todas que eu já ouvi no ano passado. Então, campeão, não fica escondendo suas pernas em calça justa, não, tá? Vai lá e treina a perna. Treina, porque não tem nenhum grupo, não tem nenhum treino que tenha um recrutamento tão grande de grupos musculares como... Lembrei da palavra que eu queria dizer sobre o seu bracinho, seus gambitos. Aí você quer ter um bração, e vive só treinando o braço, e não treina a sua perna. Eu vou te dizer que seu braço estaria maior, e seus gambitos estariam maiores se estivesse treinando perna, tá bom? Aí você fica aí, querendo um peito inchado com as perninhas de sabirila, sabe aquele passarinho com as perninhas de sabirila? Não funciona, campeão. Você tem que treinar a perna, tem que agachar, tem que fazer esse movimento complexo que é o agachamento. Vai melhorar muito a sua performance em todos os outros treinos, e vai aumentar a sua testosterona. Pronto, rotina cumprida. E dia de feriado, dia de trabalhar. Instituto aberto, mais de 15 consultas. Bora ressignificar a vida daqui a pouco.